Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi. Pessoal, tô muito bom estar com o Ghost of Tsushima aqui na DLC da Ilha Ike. E vamos lá pro nosso último santuário, tá? Vou mostrar pra vocês aí certinho como que a gente deve fazer. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí pra fortalecer o canal. Se vocês irem aqui no nosso inscrito, se inscrevam. Então bora lá! Se inscrevam. Se inscrevam. Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu!